Música Hoje de manhã, a minha mãe ligou, me mandou uma mensagem para mim, se ela ficou muito puxada e que não quis querer sair da câmera, uma pessoa muito grande e que ela não queria mais se levantar Aí eu não tinha uma resposta para dar para ela naquele momento, fiquei assustada e a voz ela estava meio estranha, meio assim, deprimida mesmo Aí eu liguei o Facebook e o pastor estava fazendo a pregação meio dia e eu pedi uma oração para a minha mãe no Face e o pastor começou a orar e pediu que eu clamasse junto ali na hora e eu estava ali fazendo comida e comecei a orar na cozinha e senti um queimor muito grande no meu corpo e eu senti a unção de Deus mesmo na oração Uns 20 minutos depois eu mandei uma mensagem para ela Mãe, você está bem? Daí ela não respondeu Depois, era uma e pouquinho, ela retornou Eu estou bem, já levantei Daí comecei a orar no telefone, assim, gravando a minha oração para ela ouvir Ela disse, eu já estou boa, eu já estou boa, eu já levantei Ela disse, vem assim, eu já levantei Não sei o que aconteceu aqui, me deu um calorão, eu já levantei Eu disse, vem assim Então foi bênção de Deus mesmo, assim Que eu senti a mão de Deus mesmo levantando ela ali da cama E tomando posse lá da vitória dela Uma salva de palmas Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Amém Amém